Fala aí pessoal, Thiago aqui de volta, dessa vez para mostrar para vocês dois modelinhos aqui de tripé de uma marca, apresentar essa marca para quem não conhece, que ela é bem bacana porque eu gostei dos resultados que obtive aqui com esse tripé, gostei de conhecer e são modelos mais econômicos, para nós brasileiros então, é muito bem-vindo. É uma marca chamada Milibu e eu estou com dois modelinhos aqui, um menor para viagens, para você fazer externas e também poder usar em home studio, em estúdios, por que não? E um modelo um pouco mais parrudo aqui, sensacional, que eu também mostro para vocês. Isso tudo aqui você encontra na MCI Store, que é uma revenda oficial autorizada dos produtos Milibu aqui no território nacional, MCI parceiraça aqui do canal, disponibilizou para eu poder então, gerar esse vídeo aqui para vocês. Valeu, sem vocês MCI, esse vídeo aqui não seria possível. Bom, deixa eu começar aqui falando do modelinho menor, esse aqui é o Milibu modelo, é MUFA BK, tá? Esse aqui então, os dois no caso são construção em alumínio, tá? Existe também nesse caso aqui o mesmo tripé, a mesma coisa só que de fibra de carbono, você vai ter um peso menor e obviamente mais caro, mas esse aqui é a versão aí mais econômica de alumínio. Para começar, tá? Ele é super parrudo, isso aqui foi feito para durar, que nem eu gosto de falar, né? Então é resistente, bem feito mesmo, bem construído. Ele no seu tamanho menor, né? Ele com tudo recolhido e você desmonta ele colocando os três pés para o lado contrário que você vai usar, né? Esse tripé você consegue deixar ele num tamanho menor dessa forma. Então para você sair com ele por aí, ele fica com 43 centímetros de tamanho, para você colocar na bagzinha, que inclusive já vem a bagzinha para você transportar. Então ele fica pequeno, só que ele tem aí quatro sessões, né? São três presilhas e você, ele no seu tamanho máximo, ele tem quatro sessões e ele fica com 1,47 metros, né? Então ele fica super alto, embora ele pequeno, ele fica super compacto. O peso dele, 1,8 quilos, né? Então você percebe, por mais que ele é pequeno, ele é pesado. E tripé, né? É complicado você pegar um tripé muito leve, porque o peso ele garante também firmeza, né? Então, embora pequeno, ele é parrudo, como eu falei. E ele aguenta aí até 10 quilos em cima dele. Então ele aguenta coisa pra caramba. Já vem aqui, eles mandaram o modelinho já com a cabeça fluida inclusa, né? Essa cabecinha aqui, super boa também, hein? Você consegue movimentos constantes, suaves, firmes. Mas eu gostei bastante. O tripé que vai servir, então, perfeitamente pra vídeo e pra foto, se assim você desejar, né? Mas ele é feito, aí ele vai funcionar muito bem pros vídeos. Pra controlar a abertura dele, você tem esse botão vermelho, né? Quando você puxa, você permite, ele vai te permitir abrir, né? O ângulo aí de abertura dos três pés. Quando você força pra baixo, ele faz o clique e você tá preso no ângulo que você escolheu. Mais uma vez, olha lá, você tem o seu ângulo. Você escuta o barulho, ele fica firme. E a perna, né? Você tem que fazer força pro movimento, porque mostra o quanto ele é parrudo. Esse tripé aqui é legal pelo seguinte, né? Independente da altura que você escolhe das seções aqui dos pezinhos, você tem um eixo central que você solta essa rodaninha aqui, toda emborrachada, inclusive, e você tem o ajuste pra cima e pra baixo, tá? Então, isso é bacana porque te evita toda hora ficar mexendo no pezinho pra tá regulando a altura. Você tem aqui um bom tamanho aqui de eixo central que você consegue levantar e baixar, ajustando, fazendo um ajuste fino na altura. Então, esse tipo de tripé, ele é bem legal, além de você também conseguir montar, por exemplo, uma câmera de ponta cabeça. Esse tripé aqui, ele te permite essa função. As três presilhas aqui, responsáveis por você escolher o quanto você vai liberar aqui os quatro eixos dele, são firmes, né? Isso é bacana, você sente a firmeza. E se por um acaso isso aqui começar a afrouxar, já vem as ferramentinhas aí necessárias pra você apertar a presilha e ter longa durabilidade, né? Porque essa presilha de tanto que você abre e fecha, ela pode com o tempo ir se afrouxando, né? Você tem aí a ferramentinha que já vem inclusa pra você deixar isso sempre firme desse jeito, ó. Mas já de fábrica, ele já veio, ó, bem firme mesmo. Você não vai ter problema do tripé ficar balançando aí ou a perninha ir entrando pra dentro com o tempo quando as presilhas ficam ruins, né? E se ficar, você tem como apertar. Outro ponto bacana, né? É que os pezinhos aqui, que vai ficar no chão, que eles são todos emborrachados, se você rosquear ele até o final, ele se torna aquela lança, né? Uma lança aqui metálica pra você, por exemplo, fixar mesmo numa grama, numa terra, enfim, pra ficar bem firme dependendo da superfície que você tá. Então você tem essa opção, girou de novo, volta, girou até o final, volta até o pezinho normal, todo emborrachado pra você usar, por exemplo, dentro do seu home studio, do seu escritório, da sua casa. Você não vai ter problema nenhum porque é todo emborrachado. Então você tem essas duas opções nesta base do tripé aqui. Pra você movimentar essa cabeça fluida aqui, bastãozinho todo emborrachado, né? Pegadinha firme, bem bacana. E ele tem movimentos super bacanas, ó. Dá uma olhada. Ele funciona realmente muito bem, tá? Você não vai ter problema pra criar os movimentos de pan e tilt. Tem todas as travas também de pan e tilt que você pode soltar, liberar ou prender, se você quiser deixar ele bem firme. Tem também a bolinha de ar aqui pra você ajustar o nível. Esses tripés aqui, isso não é esse tripé específico. São qualquer um que tem essa construção com esse eixo central que sobe e desce. Você precisa nivelar através dos pezinhos. Essa parte é um pouco chata porque o pezinho que vai determinar... São os pezinhos, né? Os três no chão ali que vai determinar o quanto todo esse sistema aqui vai ficar perpendicular ao chão, bem certinho, bem no nível, né? Você depende, então, dos tripés estarem no local. Isso aqui não é um problema desse tripé e de todos que são construídos dessa forma. Existem benefícios que você ganha e você perde em alguns pontos que, no caso, você ganha com esse outro aqui que existe um outro sistema central pra você regular o nível que eu já mostro pra vocês. No geral, pessoal, eu, assim, gostei demais deste tripé. Eu tenho outros tripés aqui, por exemplo, que são considerados de viagem, mas esse aqui, ele é mais pesado e mais parrudo. É aquela coisa que é pequeno, então é fácil de transportar, mas esse aqui ele vai ficar firme em qualquer lugar, né? Então, tripé, pense bem antes de escolher, porque acho que o mais importante, além de tudo, é ter firmeza. A gente precisa de firmeza quando a gente vai filmar, principalmente quando a gente coloca equipamentos caríssimos em cima, câmeras caras. Esse aqui é um que eu colocaria e ficaria tranquilo porque ele vai dar conta do recado. Bom, deixa eu falar desse segundo tripé aqui, mais parrudo, que tá com a C303 aqui, uma cinema câmera. Diria que ele é mais propício, né, até pra câmeras como essa. Esse aqui é o MTT-601A, também, da Milibu. O que tem de bacana esse tripé aqui, pessoal? Em primeiro lugar, eu adorei os movimentos de pan e tilt, né? Dá uma olhada, você pode... É perfeito, ó. Você pode travar, destravar os eixos, normal, né, como qualquer outro. E ele é super, super suave mesmo, com uma câmera, no caso, aí bem mais parruda, como essa aqui, né? Ele tem 4 quilos, tá? Então, ele é um tripé mais pesado, óbvio, ele também acompanha uma bag, vai ser mais difícil de você transportar ele, mas ele é feito pra aguentar um tranco de uma forma diferente, né? Ele é super, super fixo, assim, ele fica bem firme no chão e ele te dá todos esses movimentos suaves aí com essa cabeça fluida que já acompanha no produto. Bom, o fabricante diz que ele aguenta em torno de 10 quilos em cima. Você vê que não tem tanta diferença em relação ao outro, mas a questão é a firmeza toda, é algo que vai resolver um problema quando você usa realmente esses pesos mais elevados, né? São 3 sessões de pernas, né? Então, são 2 presilhas que você vai ter 3 sessões de perna. A montagem fica super fácil, se você soltar todas as presilhas e puxar ele, você consegue já levantar ele de uma forma já rápida, né? Como se fosse uma montagem rápida e você fechando as presilhas, você consegue deixar ele já fixo no local. O que eu gosto desse aqui é que você tem como nivelar ele sem depender dos pezinhos, como no caso do outro, que você depende dos pezinhos pra nivelar. Mesmo que você esteja numa superfície não muito adequada, ao mesmo montar os pezinhos não tão abertos perfeitos assim, você consegue o ajuste nesse bastão central, que basta você soltar o bastão e você tem todo o ajuste da ball head. Você vai olhar na bolinha de nível, você consegue de ar, né? Que vai te mostrar o nível, você consegue nivelar ele com o chão e você aperta novamente esse bastão central e pronto. É muito fácil de você conseguir um ajuste de nível, mesmo que os pezinhos não estejam tão perfeitos assim no chão. Eu gosto muito desse tipo de sistema aqui, pra mim funciona muito bem. A altura mínima dele é 77 centímetros, tá? Então, não foi feito pra você ficar fazendo cenas aí encostada no chão, muito próximo do chão, ele já tem essa altura mínima. E esticado aí no máximo, com todos os pezinhos aí no seu limite, 1,53m. Então, a altura super boa. A parte, se você quiser encostar muito no chão, não seria esse o tripé adequado. Já começa aí a partir de 77 centímetros. A proposta dele é outra. O plate, né? Que acompanha ele pra você colocar na cabeça hidráulica e você parafusar na sua câmera, né? Que seria a base de conexão entre sua câmera e o tripé. É aquele padrão Manfrotto, mas do maior que tem. Ele é enorme e você tem dois parafusos. O que é bacana é que, por exemplo, na minha câmera, eu consigo parafusar os dois. E isso aqui não vai permitir que a câmera, com o tempo, fique sambando ali dentro do plate, que pode atrapalhar. Então, com dois parafusos, o plate fica totalmente fixo na câmera e aí você tem uma firmeza ainda maior, né? Pra um tripé como esse, já é bacana esse plate, que é bem maior, já vai te dar essa firmeza em câmeras como essa, por exemplo. Você tem essa opção de dois parafusos e não um só. Pessoal, então, mostrei dois modelos aí pra você já entender do que essa MiliBoo é capaz. Os preços são ótimos, dá uma conferida lá na MCI, porque nós brasileiros, a gente não quer ficar gastando à toa, né? E tripé é uma coisa que eu acho que, realmente, isso aqui é, assim, acima do que a gente normalmente precisa pra fazer os nossos trabalhos. Então, tô totalmente feliz de ter conhecido esse tipo de produto aqui e ter certeza que você vai gostar também se você estiver precisando de tripé. É isso aí, espero ter ajudado. Se você curte conteúdos como esse, você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo.